Mestre do COD aqui galera, e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje o Guiz era pra mais um vídeo de Black Ops 3 aqui pra vocês Dessa vez galera pra mais um tutorial de camuflagem E a camuflagem que eu estarei fazendo pra vocês aqui hoje é a camuflagem da Adidas, gurizada Só lembrando que se você estiver vendo esse vídeo pela primeira vez aqui no meu canal Por favor clique aqui embaixo no botão inscrever-se, você vai estar ajudando demais no crescimento do canal E também ficará por dentro de todo o conteúdo de Black Ops 3 que está rolando aqui no meu canal Tanto gameplay, tutoriais de camuflagem, dicas de classe e entre outros conteúdos, beleza? Então vamos embora, vamos ao que interessa Botão Option, oficina de pintura, dessa vez vou dar como exemplo a Razorback Então vamos embora, já vamos começar aqui com o quadrado arredondado esticando em toda a nossa arma Vamos esticá-la aqui, tranquilo A gente vai utilizar a cor vermelha, 1, 2, esta vermelha aqui Beleza, agora o próximo que a gente vai utilizar aqui é o quadrado Este quadrado aqui está tranquilo Vamos colocá-lo mais ou menos aqui Vamos dar uma esticadinha para ele para o lado aqui, ó Beleza Agora a gente vai fazer o seguinte, galera A gente vai pegar a letra I Vamos pintá-la de vermelho também Tranquilo, vamos puxá-la para cá Vamos dar uma pequena afinadinha nela aqui, ó Beleza Mais ou menos assim, acho que já está bacana Vamos colocá-la mais uma vez aqui Aqui está beleza Mais uma vez Beleza E agora a última vez aqui Espera aí que dá para a gente fazer outra Para uma coisa um pouquinho mais larga assim, ó Deixa eu dar uma... Aí, opa Esse aqui é aqui Tranquilo, esse aqui E aqui também Deixa um pouquinho maior aqui para aparecer bem na nossa arma Beleza Bom, primeira parte está concluída Agora a gente vai copiar mais uma vez E temos que colocar na parte de cima aqui, beleza Dá para nós colocar Deixa eu ver Aqui está bom Agora vamos colocar só no segundo aqui, ó Beleza Agora no terceiro Tranquilo, galera Aqui era isso Agora a gente vai fazer o seguinte A gente vai ter que tirar aquelas partes brancas Um, dois Então a gente pega aqui Pode ser qualquer um Só para você tapar aqui mesmo Tranquilo, vamos botar a parte de cima Beleza Agora só falta nesse Cadê? Calma aí que... Calma aí que... Deu uma perdida aqui Tranquilo Um, dois Beleza Bom, galera Desse lado Era isso, velho Agora a gente vai fazer o seguinte Era isso não A gente vai fazer outra parada aqui A gente vai escrever Adidas na nossa arma E para a gente escrever Adidas A gente vai ter que montar ela aqui Porque não tem as letras minúsculas Então vamos colocar mais ou menos Dá para nós começar aqui Beleza Copia mais uma vez Um, dois Tranquilo Mais ou menos assim Acho que está bacana Vamos pegar a letra I aqui Vamos tentar fazer ela meio de lado assim Deixa eu ver Aí mais ou menos aqui Acho que... Tá bom Tranquilo Copiamos mais uma vez para cá Botando um pouquinho mais para baixo aqui Vamos colocar aqui Agora a gente tem que dar uma esticadinha para ela assim Porque essa aqui vai até em cima Tranquilo Vamos copiar mais uma vez Não vai ficar 100% igual o da Adidas As letrinhas aqui Porque não tem as letras minúsculas Senão facilitaria muito a nossa vida Consegui falar Beleza A gente tem que fazer mais um D aqui agora Dá para a gente colocar um pouquinho mais para baixo Aqui Aqui Beleza Acho que é esse aqui Deixa eu ver Não, não é esse É esse aqui Tem que dar uma ajeitadinha nele mais para cá Se não Aí Beleza Agora tem que fazer mais um A Vamos copiar aqui Essa parte aqui é um pouco chatinha De estar fazendo Mas Depois quando a gente terminar na arma Vocês vão ver que vai ficar bacana Na verdade Isso aqui nem todos Nem todas essas letras irão aparecer Apenas algumas Vou copiar aqui Bom, agora a gente vai fazer a parte que eu creio que seja mais difícil O S, cara O S aqui é meio ruim de fazer Não vai ficar perfeito Mas vamos tentar Vamos começar aqui com o círculo completo Tranquilo Vamos deixá-lo aqui Acho que mais ou menos assim Está bom Um Dois Beleza O círculo aqui não vai ficar perfeito, galera Porque eu não sei fazer um S perfeito aqui Bom, mais ou menos assim está bacana Vamos copiar mais um aqui Essa parte acho que nem irá aparecer Mas mesmo assim vamos fazer Agora a gente vai pegar um Pode ser esse aqui mesmo Monitorito Um Dois Tranquilo Vamos colocá-lo Aqui Beleza Vamos botar no outro lado agora Vou dar uma diminuidinha nele aqui Deixa eu botar ele para cá Deixa eu mandar de cor Para poder ver certinho o que eu estou fazendo Beleza Mais ou menos assim está bacana Agora a gente tem que fazer o seguinte A gente vai pegar Vamos ver Vamos ver o que dá para fazer aqui Pode ser esse daqui mesmo Um Dois Só para a gente dar uma ajeitadinha no S aqui Olha galera Beleza Beleza Agora preciso do outro lado aqui Não ficou tão feio assim Mas também não ficou Um S perfeito Mas foi o que deu para nós fazer aqui galera Vou dar uma ajeitadinha aqui Só ficou um pouquinho aqui Vamos botar aqui Esse S para falar a verdade Ficou bem feio Mas não tem galera Como fazer um S perfeito aqui Eu não sei fazer um S perfeito Agora a gente vai fazer o seguinte Desse lado Para finalizar Pegar 3 e aqui Essa parte acho que nem vai aparecer na arma Mas Vamos colocá-lo aqui Beleza Deixa eu só botar um pouquinho para baixo Aí Tranquilo Esse lado era esse Agora vamos para o outro lado Vamos colocar na parte de cima aqui Um Dois Tranquilo Agora a gente vai fazer um pequenininho aqui também Tá Vamos tentar fazer Cadê? 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 Aqui o quadrado Faça bem aqui em cima tá galera Porque senão não vai aparecer na sua arma Tranquilo Vamos pegar E fazer o mesmo processo Bom galera Eu vou dar um pequeno corte Enquanto eu faço um pequenininho aqui Porque é o mesmo processo do outro lado Então não vai fazer diferença Já volto aí Galera Voltamos aqui Beleza Agora a gente vai fazer o seguinte Depois que a gente fizer aqui A gente vai pegar mais um i E vamos colocá-lo aqui assim Vamos colocar 3 novamente Aqui Deixa um pouquinho mais centrado aqui Opa Opa Beleza Vamos salvar aqui Olha velho Ficou pica hein O S não ficou perfeito Mas ficou legalzinho Vamos embora Vamos testá-la aqui agora Jogos personalizados Criar uma classe Pinturas Vamos desmarcar e marcar de novo Porque dá uns bugs de vez em quando E vamos testá-la Bom galera O vídeo de hoje era esse Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostar já sabe Deixa o like O favorito para ajudar a indiguação Do vídeo E do canal E me deixa um comentário Se acharam desse vídeo E se você tiver sugestão De tema de camuflagem Por favor Deixem nos comentários Galera que está comentando camuflagens Eu estou anotando As que vocês estão pedindo E em breve Terá no canal Beleza É que tem algumas que vocês estão me pedindo Que está bem complicado de fazer Então eu tenho que treinar Para poder fazer Eu tenho que testar Para ver se dá para fazer E assim que possível Eu estarei trazendo Beleza Só lembrando mais uma vez Se você estiver vendo esse vídeo Pela primeira vez aqui no canal Por favor Clique aqui embaixo No botão inscrever-se Você vai estar ajudando demais No crescimento do canal E também ficará por dentro De todo o conteúdo Que rola de Black Ops 3 Aqui no meu canal Beleza gurizada Está aí a nossa camuflagem Ela fica um pouco desfocada Ali ó Como vocês podem ver Dependendo do próprio jogo Mas ficou bacana Olha quanto está carregando Parece bem grandão ali O símbolo da Adidas Com certeza Essa daqui É uma das que vale a pena Você estar fazendo Na sua arma Beleza gurizada Bom cara A camuflagem ficou bacana Se vocês quiserem recriar O CC Cream Ainda fiz uma arma Que muitos gostam de usar Que é a Resorback Beleza Então não mais Era isso galera Vou me despedindo por aqui Falou Até mais E... Fui Nuno Tchau 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 Obrigado.